Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou estar mostrando a coleção de Jean Sawari, dessa campanha da 4 Estação Wina. Olha. Tá mostrando as novidades. A brusa, né, agora também vem, ó. Ó, esse cópete. Que, assim, antes só vinha a calça, né? Agora as brusas também estão vindo, ó. Pra vender. Aí veio a calça, qualquer produto dessa página, por cento. R$ 49,90 dessa página. Essa já é R$ 160. Essa R$ 170, ó. Muitas calças bonitas. Essa R$ 180. E veio, ó. Jardineira. Short. Veio a Jean Sawari, moda por size, ó. Calça, short. A foto, né, das roupas, da coleção da Sawari. Passando pra você estar vendo tudo, meus amores. Vamos lá conferir. E aí м 5 E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto